Olá pessoal, aqui é o professor Renato, especialista em química e esse é o canal Química na Roça e no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês qual espaçamento eu utilizei para colher espigas de milho gigante como eu estou mostrando aí no vídeo, esse é o milho AG1051, deu espigas excelentes, até estarei deixando na descrição desse vídeo, alguns links que levam a outros vídeos relacionados à colheita que foi feita então estarei mostrando para vocês qual espaçamento eu utilizei, estarei deixando também no final do vídeo algumas observações sobre essa questão do espaçamento, sempre deixando claro para vocês aí todas as questões para você não se enganar, tá bom? então estarei deixando todos os espaçamentos que eu utilizei, mostrando para vocês com a trena é bonitinho aí, esse será o conteúdo do vídeo de hoje, caso você goste do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento desse canal, já gostaria de agradecer a todos aqueles que já são inscritos está fortalecendo bastante o canal e vamos ao vídeo então pessoal, como é sabido por todos, um bom espaçamento é fundamental para a colheita de espigas de milho excelente ou seja, para você ter uma boa produção, seja do milho ou seja de qualquer outra cultura para que não venha ter nenhuma competição entre as plantas, para que as plantas consigam crescer tranquilamente e consequentemente voltando ao milho, o milho possa ter espigas excelentes como vocês podem ver aí nessa produção que foi feita aqui no plantio mais velho então o espaçamento é algo fundamental Renato, mas só o espaçamento a gente sabe que não então tem alguns outros fatores que são fundamentais aí para você ter uma boa produção no milho como adubação, água, clima, mas Renato, qual foi o espaçamento que você utilizou para colher espigas gigantes dessa forma aí então eu estarei deixando agora para vocês o espaçamento que eu deixei aqui pessoal, muitas pessoas estão me perguntando qual foi o espaçamento que eu utilizei aqui nesse milho para dar espigas gigantes pessoal, eu vou deixar claro para vocês, assim como eu sempre tento deixar claro nos meus vídeos às vezes o pessoal não entende que o espaçamento é algo ilusório porque, Renato, o espaçamento é algo ilusório porque não é só o espaçamento para você ter uma espiga de milho enorme então, olha só aqui, já dando 90 centímetros de uma toceira de milho para outra toceira de milho aqui esse milho aqui eu já colhi, já cortei a palha está aí, 90 centímetros, mostrando aí para vocês o correto seria colocar um metro, é isso? então, muitas pessoas plantam com um metro, tá? eu plantei com 90, deu tranquilamente já aqui, olha só aqui está com 80 centímetros de um para outro 80 centímetros 80, 80, 80 e também deu também deu já nessa parte aqui está com um metro e 66 de uma toceira para outra mas por que esse espaçamento todo? porque aqui eu coloquei uma carreira de feijão no meio então, por isso ficou esse espaçamento todo aqui a mesma coisa um metro e 60 de uma cova de uma carreira para outra um metro e 60 mesma coisa porém, a mesma questão uma carreira de feijão no meio se não tivesse esse feijão eu teria colocado esse espaçamento? não teria colocado um metro 80 centímetros 90 centímetros igual eu fiz no início já aqui, olha daqui para essa aqui, olha está com um metro e 30 é então, para vocês verem já caiu de 1,60 para um metro e 30 e continua com carreira de feijão aqui no meio então, olha 1,30 está com de 30 a 40 centímetros então 36 aí é aqui mesmo padrão 37 aqui 40 40 isso entre covas está variando aí de 30 a 40 aqui está com 37 então, para vocês verem que aqui eu plantei com esse espaçamento variado e entre covas o mais novo ficou de 30 a 35 aqui ficou de 30 a 40 centímetros para ter dado espigas enormes esse foi o espaçamento utilizado mas deixando claro para vocês mais uma vez não se apegue apenas ao espaçamento tem outros fatores que são fundamentais aí o espaçamento é apenas mais um deles mas como eu mostrei para vocês aqui o meu espaçamento variou de 80 a 1,60 em alguns casos por conta do feijão e outros eu deixei um pouquinho mais reduzido mesmo com 80 e com 90 centímetros mas o resultado foi excelente também mas não é sempre uma regra que isso aconteça tem outros fatores que influenciaram para esse desempenho então deixando o calo aí para vocês esse é o conteúdo do vídeo de hoje agradecendo a todos vocês que estão acompanhando o canal agradecer demais estão fortalecendo bastante o canal então pessoal esse é o conteúdo do vídeo de hoje caso você tenha gostado do vídeo curta compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal então não deixe de se inscrever não deixe de curtir os vídeos porque aí o YouTube divulga para mais pessoas e até o próximo vídeo abraço